Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente gravar um vídeo também de maquiagem, mas eu vou conversar um pouquinho sobre o que foi este ano e o que poderia ser o próximo pra mim. E um dos... como vocês já viram aí no título, um dos motivos de eu gravar isso são as metas. Que talvez eu não faça metas pra esse novo ano e eu somente queira viver ele. Bom gente, por que eu não quero fazer metas? Porque eu percebi que esse ano eu vivi uma coisa que talvez não sejam metas. Eu não coloquei as minhas metas... Não coloquei nas minhas metas estes planos que eu vivi este ano, de 2022. Minha pele já tá hidratada, tá? E aí, o que que acontece? Eu acabei por passar muitas coisas que não estavam no script, vamos falar assim. E as coisas que estavam no script acabaram por não acontecer. Não que isso foi um problema, não, não foi nunca, jamais foi um problema isso pra mim. Até porque eu vivi muito mais coisas do que eu esperava. Eu coloquei as minhas metas, minhas metas muito humildes, assim, pra esse ano de 2022. E eu acabei vivendo coisas muito maiores. E um exemplo foi que eu coloquei uma meta enorme. E eu achava que eu ia conseguir ela. Pra mim era enorme naquela época, há um ano atrás. Eu achava que era enorme. E que era ir viajar pra Paraty, porque na minha ideia, na minha concepção, eu tava pronta pra viver várias viagens de cidades históricas. E eu precisava de Paraty naquele momento. Mas eu não precisava pro resto do ano. Eu precisava pra aquele momento. E eu acabei por viver uma viagem maior ainda do que eu pensava. Que foi a que vocês acompanharam comigo no Instagram e no YouTube. A de Campos do Jordão. Que eu visitei duas cidades que eu gostaria muito. E eu nunca imaginei que seria tão fácil. Fácil não foi. Porque pra chegar até lá foi um pouquinho difícil. Foi um pouquinho moroso. Mas eu vivi aquilo. E eu nunca imaginei que eu iria ter vivido tão rápido. Porque Campos do Jordão não tava nas minhas metas atuais. Mas um dia chegou, aquele dia. E a gente foi viver isso. E simplesmente vivemos. Eu não fui. Se você tá pensando... Se você foi ou não foi pra Paraty. Não, eu não fui pra Paraty. Eu esperei isso. Eu tô esperando. Hoje é dia 26 de dezembro. Tô gravando esse vídeo. Não sei quando que esse vídeo vai sair. Talvez demore. Porque eu demoro bastante pra postar. Talvez eu viva aquilo em algum momento de 2023. Mas eu não quero estipular que eu vou viver aquilo. Porque talvez eu não viva também. E isso vai me machucar. Assim como me machucou esse ano. Eu sou grata pelo que eu vivi esse ano. E sem falar em viagens. Além de viagens. Porque talvez todos os anos que passem eu pense só em viagem. Mas a vida é uma coisa além das viagens. Eu sei. E além das viagens aconteceram coisas muito difíceis na minha vida. Pra mim. Pra quem tá à minha volta. Mas eu não desisti de pensar em coisas boas. Eu sempre busquei ver uma coisa boa naquilo dali. São coisas que no momento eu falei. Cara, quem tem de bom nisso? Isso é péssimo. Mas depois. Que as coisas mudaram. Que vieram os resultados daquilo. Eu percebi. Que. Tinha sim uma coisa boa. Sempre tem uma coisa boa. Tudo tem uma coisa boa. E como eu tava dizendo. Foram coisas que eu vivi. Que eu não pedi pra viver. E que foram muito difíceis. Mas eu vi que eu era forte naquele momento. Talvez eu não esteja sendo tão forte assim. Por alguns atos que eu cometo. A partir dessa. Desse. Acontecimento que. Desses acontecimentos que houveram na minha vida. Mas. Quanto a estudos. Por exemplo. Eu melhorei bastante. E são coisas que eu não tinha colocado na minha meta. Entendeu? Porque pra mim. Realmente aconteceu o que eu esperava. Vou falar a verdade. Eu não ia colocar na meta. Porque eu sabia que em algum momento. Ia acontecer. Então pra que? Que eu vou ficar fazendo meta praquilo. Sabe? Eu melhorei sozinha. Não fui a melhor. Nunca serei. Lógico. E não espero ser a melhor. Mas eu queria ser melhor pra mim mesma. E isso. Eu não gostava de compartilhar com ninguém. E eu só queria viver aquilo pra mim. No trabalho. Aconteceu uma coisa que eu queria muito. Gente. Não vou comprar essas sacolas aqui no fundo. É porque ontem foi Natal. E eu ainda não consegui guardar tudo o que eu tinha que guardar. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Porque eu adoro ele. Que é o blush da Bruna Tavares. Sozinha. Ele é o... A cor camélia. Gente. Ele é... Perfeito. Eu amo ele. E aí, gente. É... Como eu tava dizendo. No trabalho. Eu conquistei umas coisas que eu queria muito. E eu cresci lá dentro. Pelo menos. Eu esperei ter crescido. Eu espero ter crescido. E eu acho que eu mostrei. Demonstrei o que eu sou. Muito bem. Sabe? Porque muitas coisas mudaram. E eu consegui o que eu queria. Eu conquistei o que eu queria. Ai. Parece que eu tô no confessionário do Big Brother. Gente. Será que tá meio estourado a luz? Gente. Olha que lindo. Tchul. É Tchul? Tchul que fala? Tchul. Tchul. Tchul long. Máscara de cílios. Da Intense. Ele é bem diferente da Francine. Mas ele ainda é grossinho. Olha a diferença dos dois. Ele ainda é grossinho. E aí. O que vocês acharam? Gostei. Gostei. Gostei bastante. Aliás. E aproveitando também. Que eu já tô aqui nessa vibe. De que eu ganhei. As coisas. Eu vou fazer. Também. O teste aqui. Do batom líquido. Da. Do Boticário também. Esse daqui é o da La Casa de Papel. Ai. Eu tô só lendo aqui. Batom líquido. Tint. Batom da Resistência. Ele é assim. Olha a gente. Ele limita. Acho aqui. Um vidrinho. Alguma coisa de laboratório. Não sei. Gente. Ele é muito cheiroso. Muito gostosinho. Vou passar aqui em vocês. Gente. Eu não sabia que eu precisava tanto esse batom. Até eu usar esse batom. Amei. Eu não sou de usar muito batom vermelho no dia a dia. Não que eu vou usar o batom vermelho também no dia a dia. Mas eu adorei ele. E sempre que eu saio à noite assim. Ou eu vou pra algum evento. Alguma coisa. Eu gosto de usar um batom vermelho. Então esse daqui. Acho que ficou perfeito. E eu adorei. E agora eu vou fazer a sobrancelha, gente. É aquele mesmo truque que eu ensinei pra vocês. Da pastinha. Que eu molho ela. E vou penteando os cabelinhos da sobrancelha. Gente, olha a diferença que fica. Essa daqui desenhadinha. E essa daqui natural. Tudo bem que a sobrancelha da gente já tem uma diferençazinha, né? Pronto, gente. Acho que é isso a sobrancelha. Acho que é essa a maquiagem. Bom, gente. Pra terminar a nossa reflexão aqui. Eu espero que não tenha sido só eu que tive uma reflexão nessa nossa conversa. Não tenha sido só eu que tive uma reflexão de 2022. E também não seja só eu que não esteja com medo de entrar em 2023. Apesar de todos os acontecimentos. Todos os problemas da vida. Todas as situações. Os anos sempre passam. É, sempre passam. E sempre viram uma coisa melhor, maior. E talvez tenha sido essa lição que eu tive. De não esperar, não esquematizar tantas coisas. Sendo que eu consigo tantos outros maiores e melhores. Que eu nem sonhava pro momento. Acho que é isso. Que eu tenho a dizer. E se esse for o último vídeo de 2022, eu quero que vocês tenham um lindo ano. Um lindo ano novo. Um lindo 2023. Não tenham medo de viver ele. Não tenham medo de viver nada. Não tenham medo da vida. E só vivam. Sem planos. Sem esperar. Sem esquematizar. Sem colocar nada no papel. Porque o nosso script não é o script que a gente vai viver. O nosso script é o script de Deus. Da vida. Do universo. Seja no que você acredite. O script nunca é nosso. O script é sempre de algo maior. Do universo. De uma força maior. Que é a nossa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ficar esteem aqui comigo. E até mais. Um beijo.